Vamos fazer aqui uma oficina de leitura É o que eu faço com os meus alunos já há bastante tempo, acho que mais de 10 anos até E é difícil às vezes a gente conseguir explicar como é que funciona uma oficina de leitura Aí eu já tinha vontade de fazer isso aqui no canal, já desde o começo E precisava escolher alguma obra que fosse relativamente curta para poder servir mais de demonstração E aí quando saiu o filme Vidas Passadas, filme coreano que concorreu ao Oscar, que tem um vídeo no canal Quando eu assisti, imediatamente eu me lembrei muito do conto Os Mortos, do James Joyce E fiz a sugestão aqui para quem me acompanha no canal Da gente fazer essa oficina de leitura com os mortos para poder voltar a falar do Vidas Passadas E com isso você ter uma experiência do que seja a formação de imaginário concretamente acontecendo E também um processo de educação da imaginação Que talvez seja o que primeiro tem que ser focado antes da dimensão de imaginário e tal Que é uma consequência dessa educação Bastante gente concordou, ficou mandando mensagem, estou lendo, quando é que vai sair o vídeo, etc Então enfim, dei um intervalo suficiente e vamos então encarar o livro Primeiro eu vou fazer a oficina do conto dos mortos e no final eu faço a associação com o filme Porque o filme não precisa mais comentar porque já tem o vídeo E é só naquilo que vai conversar muito de perto aqui com a obra Bom, antes da gente começar, primeiro de tudo, o que é uma oficina de leitura? Porque quando você para para pensar, vamos ler um livro junto Você imagina aquela coisa meio clube do livro Onde todo mundo meio que lê e depois a gente se reúne e conversa sobre a obra Às vezes tem alguém que faz uma análise, faz uma resenha, faz uma crítica Trocamos as impressões Ou seja, pressupõe-se a leitura e depois a conversa sobre a obra Eu sou mediador de leitura, faço isso com vários dos grupos Mas a proposta de uma oficina de leitura tem de ser diferente O objetivo dela não é chegar em uma espécie de análise, de avaliação ou de crítica da obra Se não, no segundo momento, que pode ou não ser necessário O que interessa é o processo da própria leitura A oficina de leitura é uma prática de leitura E uma das coisas, quando a gente fala de literatura Uma das coisas que as pessoas tendem a achar É que às vezes a pessoa, ela lê literatura, ela não entende nada Ou ela não entende porque aquilo seria importante E às vezes ela fica se achando que ela é analfabeta Eu sou analfabeta funcional, eu leio, mas não entendo nada E na verdade não é exatamente isso o maior problema Porque assim, se você tem um problema de analfabetismo, vamos dizer assim Não que seja funcional Você sequer consegue fazer a leitura O teu problema vai ser tão evidente Que o tipo de trabalho para você resolver esse analfabetismo é de outra ordem Mas quando a pessoa consegue ler Ela consegue entender o sentido das palavras, das frases Mas a experiência literária não acontece Então o problema não está tanto Ainda que você possa ter deficiências de alfabetização Não vai estar tanto neste problema Mas muito mais no que eu posso chamar de analfabetismo imaginativo Que é basicamente o fato de que você não sabe utilizar a sua imaginação Para ler um livro de literatura E isso é a coisa mais importante Um livro de literatura, uma história ficcional, você lê com a imaginação Você não lê com o pensamento Porque isso é uma coisa, gerações já são educadas dessa maneira Nós estamos educados a ler de maneira dinâmica Aquela leitura dinâmica, na época de moleque, adolescente, jovem Tinha muito curso para fazer leitura dinâmica Você lê mais rápido, aprende mais rápido Eu acho que naturalmente as pessoas aprenderam a ler de forma dinâmica Ou seja, da forma como você lê uma notícia de jornal Ou de revista, ou então de rede social Você corre com a leitura para entender do que a pessoa está falando Qual é a notícia no final das contas Se for uma história, você quer saber só do aspecto da trama e do enredo O que vai acontecer, para onde que a coisa vai Então você salta muito rápido da palavra, do signo, escrito Para o significado e para a compreensão da historinha Do que está sendo dito Você vai rápido para o aspecto de pensar sobre aquilo que você leu Sem passar pelo meio de campo Que é imaginar aquilo que você está lendo O que exige, não digo que exige uma leitura mais lenta Porque se você já tem um certo hábito, você consegue fazer isso com uma certa rapidez também Mas um aspecto de imaginação que para a literatura Para as romances Para contos, para prosa de ficção É absolutamente indispensável Se você ler qualquer livro, qualquer romance De uma maneira muito rápida Muito rápida, só para saber o que acontece na história Então você está perdendo o seu tempo É mais fácil você ler um resumo sobre a história Porque só o que você se interessa é o aspecto da trama A única coisa que te interessa de fato é o aspecto do enredo E não tudo mais que existe Quando eu me refiro à imaginação Significa que cada palavra Aquilo que o escritor está colocando Ele está descrevendo cenários Ele está construindo ambientações Ele está narrando ações Existe um ritmo, existe um tempo Existe uma cor, existe uma luz Existe o subentendido, os silêncios Você tem literalmente de participar daquela obra Daquela história Não é só lê-la Ou assisti-la como se você estivesse distante dela Não Você precisa entrar na tal da obra Por isso que quando você vai no cinema O cinema não Ele apaga a luz Ele é aquela tela gigante Aquele som, aquela poltrona Você não consegue nem ver Você não conversa com ninguém Você apaga você mesmo Para fazer parte daquela história Um livro de literatura também é a mesma coisa Com a diferença que a sala de cinema É a tua capacidade de entrar na história Com a sua imaginação Então aqui Esse vídeo provavelmente vai ficar muito longo E por isso mesmo eu vou dividir ele em partes Até porque Sendo uma oficina de leitura Não se preocupe se você não leu o conto antes Não se preocupe Inclusive você acha aí Tem alguns sites aí pelo Google Você acha ele inteiramente disponível Sem precisar ter o livro Mas uma oficina de leitura também Você pode ler o livro junto aqui A ideia é ler juntos mesmo Claro que eu não vou fazer a leitura Não vou ficar aqui lendo um audiobook Não vou ficar lendo o livro Não Eu vou fazer a leitura Alguns trechos eu vou destacar Para que a sua imaginação trabalhe E você entre melhor na obra Esse é todo o objetivo No caso do livro dos mortos Se a gente estivesse fazendo aqui Uma oficina de leitura do livro No qual esse conto está Que é Os Dublinenses Estou aqui com uma ediçãozinha De bolso Dele Os contos Cada conto ele é autônomo Todos os contos Eles podem ser lidos em si mesmos Que é o que a gente vai fazer aqui No caso do James Joyce Embora ele tenha feito São contos que compõem aqui Esses contos Eles também tem uma outra camada De sentido Que é a conexão entre eles Porque aqui há um retrato Dos Dublinenses Daqueles que moravam em Dublin Virada do século XIX Para o século XX Aquele finalzinho do século XIX E começo do século XX Então você vai ter Cada conto por exemplo Ele começa Alguns contos Os personagens são crianças Depois os outros personagens À medida que você vai avançando Eles já são jovens Depois são adultos Maduros ou imaturos Depois você vai ter Um aspecto mais social Contos mais focados No aspecto político No aspecto cultural Ele faz um retrato Completo de Dublin E um retrato No qual termina Justamente com esse nosso conto Os Mortos Eu não vou entrar nessa dimensão Talvez no final De repente se alguém quiser conversar A gente pode falar disso Porque para entender essa dinâmica A gente teria que ler Todos os demais contos Como a gente só vai ficar Com os mortos Vamos ficar só com o que Os mortos nos entregam mesmo Quer dizer Essa camada mais cultural Mais política Mais social Do próprio Dublin Eu vou deixar no pano de fundo Aqui Não vou me ater a isso Embora seja importante Obviamente Porque o que vai me interessar É você entrar de fato Na história Com a sua imaginação Porque os mortos É um daqueles contos Que assim Demora muito Para que alguma coisa Aconteça de interessante Se você ler desse jeito Que eu estou falando aqui É uma chatice Boa parte do conto Que é a parte da festinha Do jantar Ah que papo aranha Não está indo para lugar nenhum Tem personagem que parece Que é importante Não é importante Parece que a história Só vai acontecer de fato No final dela É no final que A história te pega mesmo E ali você entende O que está acontecendo E se você ler desse jeito Meio analfabeto Imaginativo Dá a impressão Que tudo que veio antes É uma bobagem É desnecessário E não é E não é Melhor forma De eu te demonstrar Isso é justamente Então a gente fazendo A leitura Pois bem É possível a gente Separar em cenas Para poder imaginar Melhor A obra Então no começo Você tem a chegada Do personagem principal Que vai ser o Gabriel Então nós temos ali Então nós temos ali O hall de entrada Para essa festa Para esse baile De fim de ano Que está acontecendo aqui Depois a gente tem A parte mais longa Do conto É justamente então Essa festa O convescote acontecendo A parte da dança A parte da dança Da música Depois a parte do jantar Depois a parte do discurso E aí sim Aí vai ter a despedida Então essa seria Uma segunda parte maior Que você pode dividi-la Subdividi-la em cenas menores A parte do piano e da dança A parte que estão no jantar Depois a parte do discurso Dá para fazer de várias maneiras Aqui eu vou reunir tudo isso Numa única grande cena Essa A antessala Antes do baile estar acontecendo O baile em si E o principal Que é Quando o Gabriel volta O finalzinho da festa E a volta para o hotel Com a sua esposa Vai ser o terceiro vídeo A terceira grande cena Que me interessa E é nessa que daí Eu vou falar do filme Duvidas Passadas Bom, muito bem Quando a gente vai para o conto Então primeiro Já pode ter aqui Também algo que é importante De falar Qual tradução você está lendo Existem algumas traduções Disponíveis no Brasil E com escolhas diferentes Por exemplo Na primeira cena Essa tradução aqui Que eu estou lendo É a do Hamilton Trevisan O Hamilton Trevisan Ele vai A primeira frase é sobre a Lili A filha do zelador Estava literalmente esgotada É assim que o conto começa Nessa tradução do Hamilton Se você for ler Acho que é a do Caetano Galindo Ele coloca que a Lili estava Literalmente perdendo a cabeça Acho que é essa a expressão Que ele usa O original É Run Off Her Feet Se eu não me engano E aí é assim Toda tradução Ela vai ter acertos E vai ter erros Então se você ler Algumas escolhas Que o Trevisan faz Eu acho que são mais felizes Do que a do Caetano Galindo E outras do Caetano Eu acho que acerta mais Do que o Trevisan E tem outras traduções Que também vão ter Os seus acertos e erros Toda tradução É uma traição Não pense que não é Porque a transposição Da língua de origem Para a língua de destino Sempre vai ter Diferenças Que fazem com que Perca-se Um pouco Ou muito Do sentido original Das coisas Então essa própria expressão Run Off Her Feet Que é do inglês Ela é uma expressão Que quer dizer assim Ela está bem se virando Nos 30 Ela está Me parece que O contexto Onde se utiliza mais Essa expressão É num contexto De agitação De correria Então quando eu leio Lília estava literalmente Esgotada Talvez não seja A melhor tradução Para Run Off Her Feet Mas está próximo Daquilo que leva A Lília a ficar Desta maneira E o perdendo Literalmente a cabeça Que é a escolha Que acho que foi A do Galindo mesmo Posso estar equivocado aqui Já é uma escolha Que me parece Que no português Não remete A esse contexto Da pessoa estar Se virando nos 30 Correndo para dar conta Das coisas Não me parece Que seja isso Mesmo Não me parece Que seja isso Vai dar ideia Muito mais Que ela está perdendo A cabeça dela Ela está ficando Muito nervosa Que ela está Ficando muito irritada Que ela está perdendo A cabeça Literalmente Ela não está tendo Mais cabeça para nada E não é o caso aqui Quando você Começa a ver O que a Lília está fazendo Ela está se virando Para recepcionar Os convidados Guardar os casacos Ela está correndo De lá e para cá De lá e para cá E o livro então Começa justamente Com você já tendo De imaginar Essa pessoa Que já trabalhou muito Que já está correndo Há muito tempo Para esse bairro Então Lília Filha do zelador Estava literalmente Esgotada A gente começa Esse contexto Já entra no conto Não só com a Lília cansada Mas já nos colocando Dentro de uma ambientação De uma movimentação agitada De uma certa correria De uma certa expectativa Se você ler O primeiro parágrafo A gente entende O esgotamento dela Justamente por conta disso Não porque ela perdeu a cabeça Mal acabava de conduzir Um convidado A saleta Atrás do escritório Ajudando-o A tirar o casaco E a impaciente cineta Da entrada Tornava a suar Obrigando-o a precipitar-se Pelo corredor vazio Para receber um novo hóspede Ainda bem que não precisava Atender as mulheres A senhorita Kate E a senhorita Julia Tinham pensado nisso Então você tem as anfitriãs Duas ali Agitadas Correndo, falando Você tem um ambiente Então de barulho E a Lília É quem está se virando Tem dois andares Você já consegue imaginar Que é uma casa Onde você tem A parte de baixo E a parte de cima As donas estão Na parte de cima Onde deve estar acontecendo A festa Elas estão olhando para baixo Querendo saber Se já chegou todo mundo Então é uma expectativa A tua imaginação aqui Para você construir a cena Nem precisa tanto Da descrição dos lugares Aqui pelo autor Basta você associar Com qualquer festa Que você já tenha Ficado animado Para dar na sua casa Ou que você foi Para participar Pelo menos O que você estava ali Não era Pode não ser um anfitrião Mas vivia Participou desse processo De criação É fácil de você Ter na sua memória A expectativa Com relação a festa A ansiedade Uma certa alegria E ao mesmo tempo Também é fácil De você imaginar O cansaço Que gera Você preparar Tudo isso Ainda mais Se você é um empregado Se você está ali Para trabalhar Com um garçom Com um servente Com qualquer coisa Que o vale Esse é o contexto Imaginativo Que você tem de entrar Estamos Com personagens Que preparar Uma festa Os convidados Estão chegando Estão chegando Todos os conhecidos Elas estão cuidando Vivida Vivida por essas mulheres Uma série Uma série Uma série de possibilidades Mary Jane De construir a gente diz assim, tinham realmente muitas razões para estarem agitadas naquela noite, se você já está imaginando as coisas você começa a antecipar o texto de certa maneira elas tinham mesmo, pela vida toda delas e também porque elas fazem referência a um personagem que ainda não chegou e para elas é importante e talvez a razão pela qual elas ficam o tempo todo é verificando quem chegou dos convidados e quem está faltando, que é o seu sobrinho o seu sobrinho Gabriel, aí a partir disso a partir daqui, você tem uma cena no qual o Gabriel chega, vai deixar as coisas com a Lili vai ter uma conversa com ela nesse ponto aqui, eu vou deixar um exercício para você, eu não vou fazer aqui comigo, mas para você tem uma certa altura, depois que ele deixa as coisas com a Lili em que o narrador vai descrever fisicamente o Gabriel e aqui é os melhores momentos para você exercitar a tua imaginação porque quando você começa a imaginar de fato o personagem, desenhá-lo com a tua imaginação e com o que você tem na sua memória até talvez lembrando até algum ator que poderia fazer aliás, tem um filme dos mortos se você quiser assistir, assista depois de ler tem um parágrafo no qual tem toda essa descrição física aqui eu peço que você realmente pare e consiga imaginar cada palavra, cada detalhe que o autor, que o narrador está descrevendo aqui para você porque é o primeiro personagem que é de fato descrito fisicamente falando ele é o primeiro que se apresenta de uma maneira que você consegue imaginá-lo por completo as tias, a Lili nós temos as referências do que elas estão fazendo das suas histórias mas não conseguimos imaginar como elas são tem pouca informação ainda e aí a partir disso e você vendo o interesse do Gabriel pela Lili e depois ele vai depois um pouquinho mais para frente a Lili é uma personagem que ela ela desperta o nosso interesse ela tem alguma coisa que o Gabriel está tentando entender alguma coisa mudou e aconteceu com a Lili ele pergunta você vai para a faculdade? não vai? ah, não vou continuar estudando ah, então acho que você tem namorado que são os destinos das mulheres ainda mais de renda menor naquela época ou você vai ter uma escolaridade para conseguir um emprego melhor ou então você vai casar e ser dona de casa e ela dá uma lapada nele e fala assim as homens são todos iguais talvez a Lili tenha passado por alguma dor de amor alguma coisa assim e o Gabriel é fazendo essa percebendo isso mas também não conseguindo desenvolver porque a festa vai acontecer depois eles vão falar sobre a Lili com as tias ele vai querer perguntar mas não dá para perguntar pouco depois o que significa dizer que a Lili quase que desaparece dessa história ela vai aparecer depois no jantar servindo batatas algumas coisas assim e só ela é literalmente esquecida e nessa conversa o Gabriel dá para ela uma moedinha e é fácil da gente perceber é fácil imaginar o movimento que tem todo o Gabriel com ela essa caridade que ele faz que ela quer recusar mas daí ele dá uma informação bem importante aqui para a gente conseguir imaginar e ambientar esse começo e onde vai se dar essa história é tempo de Natal nessa hora aqui eu estou nessa minha edição aqui eu estou na página 153 não sei se alguém está usando essa minha edição mas caso esteja só precisa saber onde eu estou nessa parte do é Natal é Natal aqui a tradução do Galino está melhor do que essa aqui do Hamilton eu falei que eu prefiro o do Hamilton no começo agora nesse pedaço eu prefiro o do Galino porque aqui na verdade é tempo de Natal não exatamente o dia do Natal nós não estamos aqui no dia 25 de dezembro vamos dizer assim estamos no contexto do tempo do Natal o que significa dizer que já passou o dia 25 se for realmente o tempo do Natal não sei se você sabe mas o Natal ele tem a oitava do Natal o Natal começa dia 25 mas ele segue vai até mais tempo e pega inclusive a virada do ano a virada do ano é dentro do contexto do Natal esse baile aqui inclusive lá na frente eles vão estar falando um pouco disso tem um pouco a ver de uma mistura quer dizer é tempo de Natal mas também tem a ver com esse baile de fim de ano e aqui é importante a gente parar e pensar a respeito disso porque aqui a gente precisa da sua memória todo mundo quando chega fim de ano sempre tem esses encontros esses bailes esses eventos essas festas de reunião às vezes é com o pessoal do trabalho às vezes é com as famílias com a sua família de um lado a família do outro lado você tem aí a própria ceia de Natal ou o próprio a virada sempre tem essa característica que não é então aqui só um baile é daqueles bailes que trazem esse sentido de confraternização de fim de ano ou seja esse fim de ano é meio que assim é como se fosse um ponto final de alguma coisa passamos por esse ano como um todo há uma confraternização que de certo modo ou deveria ser alegre onde a gente de certo modo está celebrando conquistas que tivemos ou então aliviados porque passou um ano muito difícil tanto faz mas ele carrega essa característica de bom foi um ano de M mas sobrevivi vamos ter a esperança de um ano melhor no próximo ou então é uma comemoração porque foi um ano muito bom tem essa característica quando se fala que é tempo de natal tem essa característica que não é somente um baile a mais no ano não é um baile de um momento específico da vida humana é um momento no qual essas confraternizações elas acontecem às vezes você participa por uma espécie de obrigação às vezes você tem que estar lá você tem que estar ali porque enfim todo mundo espera e aí que eu quero chegar a forma como você participa desses eventos é determinante do quanto eles têm algum sentido e significado para você porque se você vai só porque é uma obrigação para não ficarem falando mal de você para não ficarem xingando muito provavelmente você vai passar por momentos muito chatos muito chatos porque vai ser aquelas conversinhas bebidinhas piadinhas de sempre é aquela coisa assim que de fato se você for pensar nesses momentos o que realmente acontece durante o evento a festa o jantar o bairro nada é conversa as conversas que são sérias nunca são levadas a profundo as coisas são cortadas você até dá uma entradinha dá uma indireta dá uma picuinha para depois você ficar comentando e falando você viu o que a falou ela falou mas é tudo conversinha é tudo um momento para você passar junto com as pessoas é o sentido da convivência social e na convivência social não tem drama não tem uma trama um enredo necessariamente falando e já estou dizendo isso porque se você não não percebe que você tem de participar de um jantar desse tipo você vai ficar esperando da história algo que ela não vai te dar que é uma sequência de uma trama e de um enredo claro durante a festa o que você vai encontrar depois disso conversa que vai para que não faz sentido nenhum com a próxima vai para outra de repente tem uma dança aí tem um jantar aí tem uma conversa disso aí tem uma conversa um pouquinho mais séria aí um vai falar um pouco de política o outro vai falar um pouco de religião dessa coisa ficou muito séria já troca já faz uma piadinha aqui uma piadinha acolá é disso que se trata algo que é muito corriqueiro para a maioria de nós algo que é muito banal e por isso mesmo talvez a gente perca a oportunidade de dar um sentido e um valor maior para esses momentos coisa que quando chega em final de ano esses eventos e confraternizações a oportunidade disso ter um sentido e um significado maior ela está dada para você desde que você saiba aproveitá-la desde que você saiba aproveitá-la e eu acho que essa é a ambientação que a gente precisa entrar aqui imaginativamente falando use todas as referências que você tem na sua memória para associá-las com as descrições do cenário das ações das pessoas do ambiente da atmosfera que o autor está te passando aqui nesse começo de livro então essa é a primeira cena onde a gente tem de entrar nesse bailão aí de fim de ano mesmo a gente entra antes do Gabriel entrar em cena e com ele a gente vai então entrar literalmente na festa então essa é a primeira cena que a gente encerra essa primeira etapa dessa oficina de leitura se você não leu o livro eu te sugiro então que vá até aqui até esse ponto em que o o Gabriel diz é Natal para a Lili e daí ele sobe a escada e a Lili grita então muito obrigado senhor Corey para aí faz essa leitura a próxima cena agora tem de ser então de fato a festa o evento em si e aí Obrigado.